Pessoal, minha opinião sobre o serviço de streaming, YouTube Music, Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, Kobus, tá? Não tem como eu resumir isso aqui para um áudio de 10 minutos, tá? Realmente não tem como, tá? Então, se realmente você quer saber, ouça. Se você não quer saber, não ouça, comente aí, não quero saber, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, eu quero começar falando do YouTube Music, tá? O YouTube Music, ele é o seguinte, se você tiver com a versão completa, tá? Pago. Cara, você vai acessar o álbum ali, tem a música, ele vai clicar na música. Agora, se você for usar a versão grátis, ele não vai entrar na música. Aquela música que tiver um videoclipe, ele vai entrar no videoclipe. Você até consegue acessar a música, mas aí você tem que procurar a aba ali, lá para baixo vai estar como música ali, numa lista ali. Aí você consegue. Então, é uma pegadinha que tem. Na verdade, o YouTube Music, cara, você acessa ele pelo próprio YouTube. Você tem ali, tá? Obviamente, você vai pesquisar a música, vai aparecer vídeo. Mas você consegue pesquisar também e aparece ali como música também. Tem ali o artista, né? Tem lá os álbuns também, tá? E a interface não me agrada, mas é leve, é fluido, tá? O ícone do YouTube Music também não me agrada, tá? E não vejo acontecer bugs, tá? Eu já uso há um tempo, tá? Em relação à qualidade de áudio, tá? Eu não sei se na versão paga isso muda. Eu não lembro, tá? Realmente eu não lembro. Mas pelo menos a que eu tenho usado agora, que não é mais a versão paga, tá? E dá pra perceber que ela diminui um pouco o volume. Tem uma qualidade inferior. Não ao Spotify. O Spotify é horrível. A não ser que você assine o Spotify com qualidade máxima, né? Que já é uma qualidade boa, mas também não é melhor, tá? Mas o que acontece? Se você tem baixado... Baixa aí o TubeMate. Quer dizer, baixa por sua conta, né? Eu baixo, né? Nunca teve um problema de vírus, não. Não tem na Play Store, mas você tem o site oficial do TubeMate, né? E aí você vai lá no TubeMate, escolhe a música que você quer. Pega lá a música. Vai no botão compartilhar do TubeMate. Compartilha com o TubeMate. Você vai baixar o MP3 em 256kbps, tá? Obviamente pra o TubeMate funciona você tem que baixar outro aplicativo, tá? Sei lá o que, vídeo, MP3 Converte. Bom, lá você vai ver a instrução, tá? O que que acontece? Agora você vai reproduzir essa música baixada no seu player, tá? Eu reproduzo aqui no Play da Samsung e já reproduzi também outro player também, tá? Pra ver e é a mesma coisa, tá? E o que que acontece? Você vai perceber que a música vai ficar mais alta. E não é que ela vai ficar mais alta porque ela aumentou. Mas é porque ela tá com volume original, tá? Então, o próprio player do Tube, tá? Ele comprime a música e diminui o volume, tá? E eu fiz uma comparação dessa música baixada, tá? Comparando com os outros players que eu vou citar aqui. E, sinceramente, dá pra perceber a diferença? Dá. Mas é uma diferença mínima. Que pra mim não justificaria ficar puxando um monte de dado, né? Mesmo no Wi-Fi, né, cara? Que é infinito, né? Mas às vezes pode o Wi-Fi ficar lento e tal. Pra mim não justificaria. Porque eu prefiro muito mais ter elas offline, baixada, tá? Por que que eu não tenho? É, porque eu já tive várias vezes isso, infelizmente, né? Perdi arquivos, né? Problema, né? Falta de mais backup, né? Por exemplo, o celular que eu tenho aqui, a tela dele ficou ruim. Só que eu... Por exemplo, eu tenho que pedir um notebook emprestado. Não tem notebook, né? Mas não reconhece. Eu já fiz algumas vezes e não reconhece. Até liga a tela. Fica aquela coisa, não aparece nada. Até faz o barulhinho. Como se tivesse reconhecido, mas não aparece ali a opção de abrir as pastas ali. Então, né? Parece que eu perdi meus arquivos, né? Não tô conseguindo acessar. Tava tudo organizadinho. Artista, álbum, as pastas ali, capa do álbum, gênero, número da faixa, sei lá o que. Tava maravilha, né? Eu não tenho paciência agora pra ficar baixando isso tudo de novo, tá? Realmente, eu tenho arquivos aqui baixados. Eu selecionei alguns que são muito importantes e já deixo baixado aqui offline. Tem que selecionar mais, né? Mas, no momento, eu não viso agora voltar a ter tudo offline. No momento, não. Tá? E o YouTube Music, pra mim, ele é o melhor serviço. Porque eu tenho uma qualidade de áudio boa. Eu sei que não é melhor, mas é boa. Tá? Na verdade, cara, é muito boa. Tá? É muito boa. Inclusive, tá? Quando você vai fazer as comparações, você tem que fazer um certo esforço pra perceber. Tá? Diferente do Spotify, né? O Spotify grátis não precisa nem de esforço. Você pode ser uma pessoa comum que não é músico, não é audiófilo, que você percebe que tá em baixa qualidade. É insuportável ficar ouvindo música no Spotify, né? Na versão grátis. É insuportável. O YouTube Music se ouve tranquilamente, cara. Tudo bem que não dá pra desligar a tela, não dá pra ficar em segundo plano, mas... Entendeu? Dá pra ouvir. Entendeu? Agora, falando do... Cara, do Spotify é isso. Não tem muito o que falar do Spotify. Ah, a interface do Spotify, né, cara? Não me agrada, mas toda questão de gosto, assim como a do YouTube, né? Eu até prefiro... Eu julgo que até a interface do YouTube estão mais familiarizadas, né? Porque a interface do Spotify, a arte de álbum, a capa do álbum, Ela dá um zoom, cara. Fica uma coisa feia. Tem até umas que até... Por exemplo, a nuvenzinha tá se movimentando, né? A animação na capa do álbum. Mano, tudo bem. A gente tá ouvindo a música pela música. Mas se tem a arte do álbum ali, eu quero ver também, né? E agora... Em relação à fluidez, bugs, faz tempo que eu não uso o Spotify, né? O ícone é um ícone bem icônico, né? É um ícone bem, né? Todo mundo usa o Spotify, né? Pra mim, o ícone não... Sei lá... Não me agrada tanto, mas é algo que... Melhor do que o ícone do YouTube Music. Mas questão de gosto, adaptação. De tanto eu ficar usando aqui o YouTube Music... Eu já tô até gostando. Tô lendo aqui o ícone aqui agora. Acho que eu... É, tá bonitinho. Tá bonito. Tá? Questão de playlist, curadoria, essas paradas de top 1, as paradas, lançamento da banda. Isso é irrelevante pra mim. Em todos eles, é irrelevante pra mim. Tá? Então, vamos pular pra... Vamos pular pro Deezer. O Deezer... Por exemplo, tem a banda lá. A banda tá em turnê. Lá tá dizendo. Turnê da banda. Você consegue clicar, acessar no link, né? E tal. Tem umas informações aí diferentes. Né? Então... Né, cara? Tem um diferencial aí. O Tidal. O Tidal, cara... Eu não lembro se eu já cheguei a baixar. Mas eu fui baixar aqui pra... Aí tem que criar conta. Tem que botar o cartão. Depois se cancelar. Mas não vou fazer isso, não. Sabe por quê? Porque a grande batalha na qualidade tá entre o Tidal e o Cobus. Tá? Então, mano. Eu vou logo pro Cobus logo. Entendeu? Pra quê? Entendeu? Inclusive, eu comparei aquela música baixada Com a música do Cobus e do Amazon Prime, tá? Cara, não justifica o ter que usar o Cobus ou o Amazon Prime. Não justifica. Música baixada do YouTube Music. MP3, 240 Kbps pelo aplicativo TubeMate, cara. Pra mim já está o suficiente. Pelo menos no momento, né? Que o meu ouvido está. Pode ser que mais pra frente o meu ouvido, né? Dê uma melhorada. Ou usa o outro equipamento. Depende do equipamento que você está usando, né? Depende, né? Do fone, da caixa. Até mesmo, né? Meio que celular padronizado, né? Eles vão enviar praticamente o mesmo sinal, né? Cara, mas... Né? Então, assim. O Amazon Music. Eu estou na versão de teste. Tá? Assim como no YouTube, eu estava na de teste, né? Ou cheguei a pagar. Acho que eu cheguei a pagar uma vez, se não me engano, né? Eu fiz a versão de teste, mas acabei que esqueci de cancelar, né? Acabei que paguei, né? O Amazon Music, cara, ele tem a qualidade muito boa, tá? Dá pra perceber que é superior ao YouTube, tá? Só que o Amazon Music, cara, é lento. Ele vai iniciar a música, dá uma, duas travadas ou mais. Tem bugs. Uma hora a capa do álbum, cara. Eu vi, aconteceu isso uma vez, a capa do álbum de uma banda, eu estava com a capa do álbum de outro, né? De outro artista ali, cara. Fora quando você vai ordenar por sei lá o quê. Aí você bota. Aí se você voltar e entrar de novo, ele não salva aquela ordenação que você colocou, tá? Capa do álbum no Amazon Prime, parece aquelas capas do álbum baixadas, cara. Tá ligado? Bem amador, tá ligado? A resolução muito baixa. Eu fiquei impressionado como que a Amazon, uma empresa grande, né? Permite, né? Aceita uma resolução tão baixa, na arte do álbum ali, né? E, cara, a interface, cara, eu sei lá, cara. Eu não sei muito o que falar, né? Eu gostei do ícone, o que é bonito e tal. A interface não tem muito o que falar, nem em conta, nem a favor, né? Mas tem uma certa escova que acaba me incomodando, né? Mas eu não vou saber explicar aqui agora no momento. Agora, lembra que eu fiz a qualidade do áudio? Que é melhor, é sim melhor, mas não é melhor por causa do 360 ou do double ático, não. O 360 e o double ático não melhoram a qualidade. Isso é um processador, é um processo, ou seja, é um efeito, tá? E vai deixar a música diferente. Mesmo você desativando a normalização de volume, ele abaixa o volume, tá? Inclusive, eu não uso normalização de volume. Eu acho legal você usar para uma playlist. Agora, eu quero ouvir o álbum inteiro. Cara, o álbum já está normalizado. Não tem porque eu normalizar o volume. Agora, na playlist, eu acho até válido, interessante. E a normalização do volume do Amazon Music não tem aquela compressão que tem do Spotify. Pelo menos na época que eu usava, o Spotify era muito comprimido. Abafava o som, dava um médio ali, era um compressor, né, cara? Então, esse 360 e o double ático, cara, é marketing, tá? Para dizer que, ó, 360, double ático, como se fosse a melhor qualidade. Não, cara, não é o álbum original. Isso está alterando o som original, tá? Está lançando ali um efeito, um processamento ali, tá? Não é. Então, não vai se iludindo, né? Isso é tudo estratégia, tá? É um recurso, você pode usar. Eu gosto, cara, quando é de noite, principalmente quando você está viajando à madrugada, você colocar um reverb da música. Coloca um reverb, às vezes um efeito 3D, um zoom out, né? Eu acho interessante. Então, esses efeitos do double ático e 360, eles são bons para esses momentos aí. O Samsung, né? Tem o Samsung, né, efeito sonoro, né? A Souls Alive, né? Inclusive, tem celular que você não consegue acessar, mas você indo lá nos aplicativos, dando uma pesquisada, ele está lá, você vai lá e consegue ativar, apesar que, no celular que eu estou usando aqui, eu forcei, 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 não estou conseguindo ativar. Parece que removeram. Era um recurso tão bom que tem, tinha na Samsung, né, os sons Alive, que você tem ali um reverb, você tem ali o equalizador, você tem ali o sei lá o quê. Agora, só tem a opção do Dolby, né? Aqui tem o Dolby da Samsung aqui e tal, mas... Pô, mano, está de brincadeira, né, cara? Palhaçada. Mas, voltando ao assunto, né? Então, assim, galera, é... O Amazon, né, music muito lento, trava, bugs, né, cara? Então, assim, eu realmente... A qualidade de áudio é muito boa, tá? Mas é um aplicativo que é instável, que não... Entendeu? Realmente, estou usando, entendeu? Não estou usando o YouTube Music, tá? A não ser... Até eu uso o YouTube Music, porque já tem umas playlists que eu já... No YouTube Music é aquele negócio, você tem música que não é música oficial, você tem versão ao vivo, você tem versão sei lá o quê, sei lá o quê. Então, tipo assim, né, eu vou continuar usando o YouTube Music, quero terminar... Agora, se eu quero ouvir a música oficial, eu estou indo pelo Amazon, né, aproveitar os meses grátis aí, tá? E sobre o... Cobus. Cobus é o seguinte, cara. Eu gostei muito, mas muito mesmo. Gostei da fluidez, da interface, a capa do álbum com resolução boa, agradável. Cara, eu realmente gostei mesmo do Cobus, tá? Cara, a qualidade de áudio mínima dele é MP3 320. Aí você comparando com a máxima dele, você não vê muita diferença, cara. Sinceramente, você tem que fazer um esforço, pegar um trecho ali, aí sim você percebe. Quando é nas partes mais agudas, mas... Mesmo assim, cara, tem que fazer um esforço muito grande. Diferente do Spotify, que... Percebe claramente. Ou de uma música baixada aí em 128 kbps, tá? Por exemplo, se você tem um CD, você vai ripar em 128, ele vai vir em alta qualidade. É um 128 com alta qualidade. Agora, se 128 se acha por aí, cara, normalmente, qualidade ruim. Tá? Então, daria que soltar esse detalhe aí. Tá? Por isso que eu tive que passar a baixar o TubeMate, nas músicas do TubeMate, com 256 kbps. Porque eu fui percebendo... Calma, é. Esse 128 kbps aqui não tá igual o 128 que tinha nos CDs que eu ripava. Né? Não tá. Aí que eu fui descobrir, fui fazer a comparação. Opa! Né? Não sei por qual motivo acontece isso, mas... Né? Então, agora eu só tô baixando 256 kbps, porque aqui não tem 320. Se tiver também, não vejo necessidade também. Tá? Então, novamente, se tiver, eu vou até fazer um teste pra ver se eu capito alguma coisinha aqui, mas... Né? Então, agora, o Tidal, o que eu tenho pra que o Tidal não é o Cobus, que eu tenho a criticar, cara, é o ícone dele. Parece aquele... Você vai pesquisar na Play Store os reprodutores de música, parece um reprodutor de música comum. Ele tem um monte ali. Né? Mas é porque o Cobus não tá tão popularizado. Quando popularizar, o pessoal vai se acostumar com o ícone. Né? Pode ser que eles venham mudar ou não. Pode manter. Na verdade, não é um ícone feio. É um ícone bonito, só que... Sei lá, entendeu? Né? A questão de... Você se acostuma. Tô gravando áudio, gravando áudio. É... Cara, o Amazon Music, ele tem um equalizador ali. O que que acontece? O equalizador... Se você tá procurando ouvir a música com a qualidade máxima, música original, você não vai usar equalizador. Então, pra que serve? Ele serve, né? Pra você... Cara... Vamos supor que aquele álbum, a frequência, né? Não te agrade. Realmente tem álbuns, cara. Que você vê, cara, mano. Tá muito agudo. Sei lá o que. Então é uma parada boa pra você usar pra corrigir. Ou então, por causa da sua caixa, do seu fone. Pô, essa caixa tem muito agudo. Tem muito gráfico. Eu aloquei esse fone e tal. É legal. Então, tipo assim... É um recurso só que o equalizador da Amazon, cara... Eu não gostei, não, cara. Ele equaliza... Sei lá, cara. Fica estourado ali os graves. Né? O médio fica estranho. Né? Você que já testou muitos equalizadores, você vai ver que tem uns... Quanto mais você dá o grave, a música diminui o volume. Mas o grave não estoura. Tem uns que é assim. Outros, ele já dá o grave, só que estoura. Meio que ele não vê um grave, é um estouro. Né? Então, o Amazon, ele tem esse estouro. Por exemplo, o equalizador do Windows Media Player, cara... Ele é um equalizador, cara... Ele tem uma certa compressão na equalização. É interessante. Você dá o grave ali. Ele não dá aquele estourão, mas também não fica aquela coisa tão natural. Não abaixa tanto o volume. Ele dá um certo... Né? É interessante, né? O equalizador do RealPlay, né? Também eu gosto também, né? RealPlay, né? Para PC, né? Não tem, né? Para... Se tem para celular, com certeza não deve ter o mesmo equalizador, né? Tinha aplicativo que a gente pesquisava para celular, para ver se tinha a mesma função que tinha no PC e não tinha, né? Então, assim, cara... É um recurso ali. O equalizador é um equalizador ruim, tá? O equalizador da Amazon, para mim, é ruim. Mas vai te ajudar, obviamente, vai, né? Cara, essa frequência não está me agradando. Ah, sabe o que ele vai te ajudar. Entendeu? O equalizador bom que tem é o... Qual o nome dele aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas ele parece que não é compatível com o Amazon, não. É o Power Amp. Que até é um player. É um player, mas essa é a versão só o equalizador dele. E eu gostei muito, cara. Gostei muito mesmo. Tá? Tem umas configurações. Ele é um equalizador mais complexo. Não é somente aquele negocinho ali, não. Você tem umas outras paradas que combina e tal. E, cara, realmente eu gostei. Consegui deixar a música... Caraca, ela ficou bem... Meio que dense. Bem gravizão. Só que ele dá uma certa pressão, mas não distorce tanto. Mas é uma coisa que eu usaria como recurso. Tipo assim, mano. Ah, hoje eu quero ver essa música dessa forma. Sei lá. Vou estar viajando. Vou botar assim. Mas pra mim ficar ouvindo a música mesmo no dia a dia, como um padrão, eu não vou ficar usando a coisa do... Não gosto. A não ser se for pra cor de frequência. Pra enfeitar a música. Tem que ser uma coisa muito específica, tá ligado? Ah, tô afim de, sei lá, quero sentir um som diferente. Porque como eu sou músico, cara... Eu sou audio-off, apesar de... Não tenho equipamento pra ser audio-off, mas eu sou. A gente preza pela música original. Infelizmente, esse Power Amp não tem um Reverb, né, cara? E os outros acolizadores também não tem Reverb. Tem o Bass. Já tem o Bass no acolizador, mas aí tem outro Bass. Né? Ou tem o Surround, sei lá o que. Mas o Reverb é o que faz falta. Inclusive, quem já usou o Maven Play? Maven. De efeito, cara, ele é o melhor. Os Reverb que o Maven Play tem. Os efeitos ali, 3D, Surround, cara, é lindo, cara. É muito bom. Somente isso, porque a interface dele, a forma ali, acaba que não me agrada, né? Inclusive, até é bom relembrar dele, né? Pra baixar e tal, né? Bom, o Jet Audio, né? O Jet Audio é o mais fiel, tá? Que tem no celular comparado ao PC. É o mais fiel. O ex-efeito que tem no Jet Audio, no celular mesmo, que tem no PC interface, né, cara? Tem uma interface, cara, parecida, né? Dá uma lembrada, né? Então, tipo assim, o Jet Audio, ele... Só que o Jet Audio, eu não curto o acolizador dele. É aquele acolizador que dá uma certa estourada. Ainda assim, bem melhor que o da Amazon, tá? Mas como o Play, eu gosto do Play. É um Play um pouquinho pesado, tá? É um pouquinho pesado, eu lembro. Ele tem repetição A+, B. Tem os recursos ali de reverb, de sei lá o quê, de efeito de... Tem uns efeitos que é meio que já... Um GSP ali que tem, do fone e tal, do celular e tal, dá umas paradas maneiras. Aí você tem que comprar, né, os pluguinhos, comprar versão paga. Eu tinha. Eu não sei se eu tinha comprado, mas eu já testei, cara, muito bom. Recomendo. Mas é aquilo, cara. Pra quem quer ouvir a música original, mano, isso aí vai ser irrelevante, entendeu? Você vai querer, sim, que tenha acolizador. Ou você vai baixar umas pra cor de frequência, não pra ficar enfeitando, entendeu? Mas é legal, cara, é legal ter como opção, entendeu? Tô de madrugada, quero ouvir aquela música mais baixinha, tacar um reverbzinho, né? Pra deixar a música mais... Com uma ambiência, né? Com uma suave, né? Uma profundidade e tal, pra ajudar pegando sono, né? Entendeu? É maneiro, entendeu? Mas pra ouvir a música mesmo, é música original. Só que tem música aí, cara, que... Se você for tacar reverb, você vai estragar a música mais ainda. Tem música que já é gravada com 10kg de reverb. Tá? Inclusive, o Power Amp, tá? Ele tem um compressor. Você pode ligar, é o compressor top, mano. Top, mas raramente eu vou usar porque eu quero ouvir a música original. Mas ele tem um compressor top, tá? Eu tenho uma configuração aqui nele que é da música, dá, mano. Caraca, mano. Dá um batidão, dá uma pressão na música, dá uma parada. Só que aquilo, mano. Entendeu? Você não consegue ouvir isso por muito tempo porque vai alcançar muito ouvido. E tá tirando o som original da música, né, cara? Mudou demais. Tirou a originidade da música. Quem busca, né? Player de stream, né? Galera que a música é audiófilo, quer o som original. Vai tacar compressão, equalização, sei lá o quê? No estúdio, na gravação, masterização, mixagem e tal. Pronto. Ou seja, toda a música, ela já tem isso. Só que a gente leigo, né? A gente quer tacar mais ainda. Quer pegar qualizador. Lembra na época do Windows, né? O Realtec HD Audio, Realtec top, mano. Qualizador dele, né? Qualizador maneiro. Maneiro mesmo. Tinha lá o efeito karaoke e tal. Tinha os reverb ali e tal também que você colocava, né? O próprio Windows também, ele... Ah, é quando ele foi pro 7, né? Que teve umas paradinhas assim também. Inclusive, agora que eu tô lembrando, cara. O Samsung Live Sound, cara, ele tem os mesmos recursos ou é bem similar ao Windows 7, se eu não me engano, tá? É bem similar mesmo, né? Então, assim, cara, acabei que eu entrei no assunto, né? Tava falando de player, né? De stream, agora foi pra essa questão de mais old school. Né? As play de PC, né? Questão de equalização. É porque antigamente, cara, eu usava equalização, tipo assim, mano. Né? Pra melhorar o som. Tipo assim, melhorar o que não era pra melhorar. Porque, né? Eu não entendia muito, né, mano? Entendeu? Então, eu fuçava pra caramba. Aí, aquela clássica equalização que geral usa. Que é aumentar o grave, aumentar o agudo e diminuir o médio. Né? Isso aí, mano. Já passei dessa fase. Entendeu? Já passei, na verdade, cara. É... Não é que eu não... Mano. É legal. Entendeu? Legal. Você vai ver uma vez ou outra ali, tal. Botar realmente pra deixar a música mais, né? Legal, mano. Entendeu? É um recurso. Tanto é que eu tenho aqui o power amp aqui justamente pra isso. Tá? Mas, mano. Eu prezo... Mano, se você já tá com um fone bom. A música... Você quer ouvir a música original. Entendeu? O original é sempre melhor do que o modificado. É aquela parada, né, cara? Igual a pizza, né, mano? Não é só pizza. Com salgado mesmo. Hambúrguer, mano. Eu não gosto, mano. De ficar tacando ketchup, maionese. É mostarda. Cara, barbecue. Até consigo comer com barbecue. Mas estraga, mano. Tira o gosto ali do... Sabe? O sub. Quando eu comi, eu gosto do... Daquele parmesão. O parmesão eu gosto. Né? O zambúrguer, cara. Com o Billy Jack eu gosto. Mas, tipo, mano... Cara, é... A parada é o pão mesmo com a carne. Entendeu? Um alfacezinho, um tomate, né? Pra mim é isso. Pão, carne. Eu faço tomate. Aí o milhozinho. Aí uma batatinha. Aí um outro codor, né? Ou seja... Já viu? Já tirou do... Do original. É, cara. Mas é... Parada, né? Vocês entenderam. Realmente eu não curto muito sair modificando muito, não. Pizza, mano. Pizza é pizza. Tacar ketchup, mano. Tacar é... Mano, não. Não. Deixa... Eu acharia legal se fosse, tipo assim... Ao nome da pizza. Aí o ingrediente dessa contém. O ketchup contém. Só que tá legal. Criou uma proposta. Uma parada original. Agora se pegar qualquer pizza. E você sai tacando molho e tal. Mano, o cheiro me enjoa. Mano, é um cheiro... Putz. É muito enjoado, cara. Entendeu? O gosto. A aparência fica feia. Pizza fica toda melecada e tal. Mano, eu... Normalmente eu não gosto. Aproveitar, né, cara? Aproveitar que o áudio tá longo mesmo. Vou estender o áudio mais ainda. Quem quiser ouvir ou quem não quiser, né? Não ouve. Complicado, né, cara? A tendência é... Cara, eu não sei se vai acontecer isso, mas... É tão tentando... Imagina monopolizar tudo. É um X Music. Music X. Pronto. Não tem Spotify. Não tem Deezer. Tá tudo ali. O YouTube virou aquilo ali. O Instagram virou aquilo. Tudo tá ali naquela plataforma, né? O que é a proposta, né? Do futuro aí da tecnologia, né? Essa coisa meta. Essa coisa de unificar tudo aí. A gente já vê que o Facebook, né? Tem a ligação novamente, né? Comprou. A questão dentro do... Hoje é meta. Aí tem o WhatsApp. Tem o Instagram. Aí tem a questão do YouTube com a Google. Ou seja... A ideia de unificar tudo é boa. Mas não vai ser aplicada corretamente. Porque vai ser aplicada pra escravizar mais ainda, né? A humanidade. Tá? Mas por que que a ideia é boa? A ideia... A ideia não vai ser aplicada de forma boa. Só quem vai resolver os problemas do mundo, tá? É Jesus. Mas antes vai... A gente, né? A gente vê a situação atual do mundo como tá a nova era mundial. Né? Vai vir a questão da nova era. O grande engano, né? Jesus vai vir. Né? Vai destruir o falso profeta. O anticristo. Estabelecer o reino milenar. E a vida eterna. Ou seja, só vai solucionar com Jesus. Tá? Só que, cara... Você vê essa guerra aí degladiando os apps de streaming. Um vai se destacar por isso. Outro por isso. E tal. Tal. O YouTube é o que tem mais... É o que tem mais música, tal. O que tem mais vídeo e tal, né? O Spotify é o mais famoso e tal, tal. Então, tipo assim... Ah, o Corbus é voltado mais pra galera do audiófilo. Né? Aí fica, né? Esses nichos, essas paradas aí. Mano. É... Não dá, mano. Entendeu? Isso não é legal. Tem que ficar com um monte de app. Tem que ter a conta e um monte. É Netflix. Amazon Prime. É o outro aí da Disney Plus. É a Globoplay. É sei lá o quê, mano. E fora que... Eu até tenho aqui a Amazon Prime mesmo, tá? A gente vê um filme de vez em quando. É uma série. Mas eu não fico o dia todo maratonando, vendo um monte. Um monte, mano. Não fico, mano. Seriamente. É perda de tempo. Uma vez ou outra, tal. Uma coisinha ali, tal. Legal, interessante e tal. Mas não é minha vibe, não é minha praia. Não dá, mano. Não dá pra você ficar... Mano, é muita coisa, cara. Instagram, YouTube. É sei lá o quê. Você não consegue nem mostrar isso tudo, cara. Não dá, mano. E isso eu tô falando pra todo mundo. Pra quem é cristão, pior ainda. Porque você tem que ter tempo pra orar, pra ler, pra juar, pra louvar. Sabe? Se você é a mosca, então... Ou seja, tá muito corrido, cara. Muita escravidão essa coisa toda de aplicativo, de internet e tal, tal. Muita correria fora as pessoas que trabalham de seis da manhã até, sei lá, sete, oito. Por exemplo, nós que somos músicos, a gente faz nosso horário. Agora, as outras pessoas não. Entendeu? Com exceção de algumas profissões que você consegue fazer seu horário, né? Mas... Então, assim, mano. É tá caminhando, né, cara? Pra unificação. Unificar tudo. E não vai ser aplicado da forma correta. Porque vai ser pra escravizar mais ainda, né? A raça humana. E aí? E aí? Mas a ideia é boa. Você não acha chato? Tem que ter vários aplicativos? Não é legal ter tudo em um? A música, pronto. Só tem uma música... Uma coisa... Sabe uma coisa que eu não gosto, cara? Tá lá... Imagina qualquer app de streaming. Aí tá lá. Tem a mesma música em versão single. Tem a mesma música num álbum. Aí no outro álbum. Aí no álbum, edição especial no álbum, edição deluxe. Cara, eu detesto isso, cara. Aí tem remaster. Caraca, tudo bem. Remaster a gente pode até considerar. Porque pode... É uma questão de remasterizar. Pega ali... Por exemplo. Pega os arquivos originais. Aí tira aquela equalização. Tira aquela compressão. Coloca outra. Modifica e tal. Pra dar uma outra cara. É diferente você pegar a música. E equalizar ela. Você pegou a música do CD. Aí você equalizou. Cara, você fez uma remaster? Você fez. Mas não é remaster no sentido como deveria ser. Remaster realmente... Audiófila. Remaster audiófila é... Pegar os arquivos originais. E criar uma outra remaster. Não é simples. Pegar aquela pronta e equalizar por cima. Tá? Não é? Então até vai. Mas tipo assim. Eu não curto isso. Entendeu? O álbum... Por exemplo. Tem 11 músicas. Tem edição especial. Tem 13. Aí tem uma música que é do outro álbum. Nada a ver. Pegar uma música do outro álbum. Colocar no álbum. Aí tem duas músicas ao vivo. Mano. Caraca. Que viagem é essa? Eu seriamente não vejo sentido nisso. Tudo bem. O artista quer lá. Faz o que quer. Entendeu, mano? Eu... Eu acho legal a parada. É essa música aqui? É só essa versão? Acabou. Entendeu? Mano. Quer lançar uma edição especial? Você faz o que você quiser. Não tô dizendo que eu não lançaria não. Entendeu? Mas eu tô comentando aqui que eu não acho maneiro essa parada não. Entendeu? Tem um monte de música. Um monte de versão da mesma música. Aí o que eu faço? Eu fico... Calma aí. Deixa eu ouvir. Pra ver se dessa versão, dessa edição aqui tá a mesma equalização. Tá a mesma mixagem e tal. E eu percebi que uma... Por exemplo. Tem uma música da Shana Tai. Que é o Wayne. Do álbum Common Over. Tá? E tem uma versão ali, cara. Foi na Amazon mesmo que eu vi? Agora não lembro se foi na Amazon. Ah, sei lá. Tem uma versão ali, cara. Que eu percebi que tá sim com uma diferença no bumbo. Da bateria. E alguns outros detalhes ali. Que tem uma diferença. Mas é uma diferença sutil. Não é algo muito grande. Tá? Eu sei que tem o álbum como versão internacional. Que já tem... Dependendo da música. Tem outros detalhes ali. Por exemplo. Tem uma música dela. Desse álbum. Do álbum como ovo. A internacional versão. Essa é o Que Money. É uma que fala de money. De dinheiro. Maneiro. Ritmo. Maneiro a música. Ela fica com uma batida mais eletrônica. Mais pop. Já o álbum como ovo. É tradicional. O sessão internacional. Nesse refrão. É counter. É o ritmo counter. A bateria fazendo... Inclusive a versão ao vivo dessa música. Tem o ao vivo que é com counter. E tem o ao vivo que é eletrônico. Muito melhor a versão realmente original. Tá? Então... Aí saiu já uma outra parada. Na verdade. Eu fui uma estratégia da gravadora e tal. Né? Tal pra... Né? Porque o counter é um ritmo assim. Mais restrito e tal. Não sei por que fizeram isso. Porque você vai ouvir o internacional e a versão comum mesmo. Tá só no counter do mesmo jeito. É só um detalhezinho aqui. Nessa música ficou muito mais explícito. Aí já dá uma diferença. Mas em outras músicas ali... É um detalhe ali. Uma coisinha ali e tal. Não ouvi todas nas duas versões. Tá? Então... Tipo assim. Mas, né? Tô pegando... Vou aproveitar que, né? Tô afim de postar o áudio logo mesmo. Quem ouviu, viu que eu não ouviu o problema. Então... Então eu vou estender o áudio até onde eu quiser. Até onde Deus permitir. E até onde eu quiser. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu. Com Deus. Bom, é isso aí.